A equipe em Watsukazu também se junta, é praticamente um 5 contra 5 que nem rola. Vai ter respeito ou será que não vai? Olha o Meganar chegando, virou! Teve que gastar o flash agora no Kiari pra voltar, mas agora é a vez do titã chegar. Seu jogador do titã está aqui, me enrolai! A Red sincroniza, encaixa a batalha, eliminam 3 jogadores, já caindo o Kiari por aqui. A Liberty agora sofre em jogo e a Red garante 4 abates! Kitchen Fight Kids!